Êxodo 15 E os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, e a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti e enviaste o teu foror, que os consumiu com os restolho. E com o sopo das tuas narinas, amontoaram-se as águas, correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartasse-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como um chumbo, e envemente as águas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita à terra e os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste esse povo que salvaste. Com a tua força, levaste a habitação da tua santidade. Os povos ouviram e eles estremeceram, e uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes Gedom se pasmaram dos poderosos dos Moabitas e apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã, e o espanto e pavor caiu sobre eles pela grandeza do teu braço. Empudeceram como pedra até que o povo houvesse passado. O Senhor, até que passaste esse povo que adquiriste. Tu entronzecerás e os plantarás no monte da tua herança. No lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste a tua habitação, o santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã do Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam respondia, Cantai, ó Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram do deserto do sul. E andaram três dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas tornaram doces. E ali deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo 15 Então cantou Moisés e os filhos de Jael, este cante com o Senhor, e falaram, dizendo, Cantarei ao Senhor, porque glorioso...